O gol do Palmeiras hoje do Hendrick lá no Uruguai contra o Liverpool representou mais uma meta batida pelo jovem de 17 anos. O gol contra o Liverpool significa que o Palmeiras ganhou mais 2 milhões e meio de euros, o que dá mais ou menos 13 milhões de reais. Vale lembrar, o Hendrick dá esse valor ao Palmeiras a cada 5 gols marcados, inclusive contando os gols que ele fez pela seleção brasileira. O Hendrick tem mais 6 jogos pelo Palmeiras antes de ir para o Real Madrid, mas essas metas continuam a valer quando ele jogar lá nos merengues. Ou seja, no total o Hendrick pode render ao Palmeiras 25 milhões de euros em bônus, sem contar os 35 milhões de reais fixos. No total são 60 milhões de euros. Depois que ele chegar no Real Madrid, as metas continuam valendo por gol, por títulos, por jogos como titular lá no Real Madrid e também por titularidade na seleção brasileira. O Palmeiras quer seguir esse modelo de venda também com o Estevam e o Chelsea é o time mais próximo de concretizar essa venda. O Palmeiras quer seguir esse modelo de venda. O Palmeiras quer seguir esse modelo de venda. E aí O Palmeiras quer seguir esse modelo de venda. E aí